Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz Coletividade nós mantém Bate o sacanagem pro harem Eu mando elas vim de hoje tem Ice Rock e Top Rain Loucura pra elas tem Flutu dentro, parabéns, bens, bens, bens Bandida nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Bandida nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Bandida vem desse jeito, os moleque chegou Na Baixada Santista, muito prazer jogador Tu olhou e parou, algo interessou Hipnotizou Até tuas amigas comentou Da onde esses moleque, tudo de cabelo black Reds, Reds, Vives back, água de coco com black Esse é a Bandida Jamaica, onde a fumaça não apaga Coleta em toda quebrada, sempre apertando a mais braba Elas conhecem no cheiro, esses aí tem dinheiro Jogador caro no meio, até bate o desespero Elas acham que eu não sei, tamo no modo seis, cem Tudo que pedir nós tem, fora as notas de cem Loucura pra elas tem, 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 tem Flutu dentro da bangs, 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 bangs Bandida nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Bandida nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Tô no modo seis, cem, aspirância, cem Abre o teu play, ela joga chimanha Esse jogo, minha gangue que ganha Quando ela perde, que bate só a bunda, apanha Doutor play, Rodrigute, ela vende barrum, man Do que eu fumo no copiloto, ela dirige a bens Vim que suja, tá de olho no que nós tem Fala mal sem conhecer, não sabe de onde nós vem SP, fui pra praia, que nós é Conexão Jamaica Pra elas, condição braba, olho gordo é bomba de Al-Qaeda Mata o seu desejo, você senta bem Se as amiga quer, pode vir que tem Do pouco que conquistamos Com meus manos, sem pilantrar com ninguém Loucura pra elas, tem, 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 tem Tudo dentro da bens, 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 bens Bandida, nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Bandida, nós tem de cem, 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 cem As que fui, passa o rodo outra vez Vamo num modo seis, cem Eles quero caer fast Eles quero caer fast Eles quero caer fast NuncamOr É um negócio deba, não cheira